Galera, mais um vídeo pra vocês da continuação do último vídeo, ó como é que tá a cara, como é que tá os cabelos Aí a gente tá com o Guilherme e o Alan, que a gente já conhece de várias navegações Com o Vitor e a Gabriela, que é a terceira vez que navega com a gente Na verdade é a segunda, porque hoje é o mesmo dia do último vídeo, é a continuação E eles não conhecem a laguna de Araruama e vão conhecer como entrar, conhecer lá o caminho O Guilherme e o Alan, eles tem um jet lá na Marina, é lá na Pitólia, né? Lá na Pitólia, então ele já conhece, é um experiente na laguna E vamos curtir, vamos curtir esse dia com a gente lá, que vocês sabem que a laguna é linda Vamos curtir a Fazenda Aberta do Marinho, que é o principal, que a galera sempre curte quando vai E vamos lá no restaurante Espeto da Praia, que dá desconto pra inscritura do canal Vamos lá, que eu tô morrendo de fome Já morrado Já ia quase jantar Ô, pesquisador Ei O que foi, amor? Cinelo boiando aqui, ó Mas não sei se é deles É deles, sim Galera, vamos lá, vamos pra laguna Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, galera O Alex tá reabastecendo, o jet dele que serve um pouquinho mais que o nosso mesmo E vamos pra laguna, curtir esse lugar maravilhoso Pra quem não sabe, a gente já mostrou aqui no canal O coxilho de combustível aqui, ao lado, ele é japonês Lô japonês aqui, com sinal muito seco ainda, mas ainda tá enchendo E aqui, eles estão aqui, ó Abastecendo Agora o Guilherme e o Alan, vão ensinar o Alan, vai ensinar como molhar o amigo Olha lá, ó Esses caras são muito doidos Sacanagem Aí, ó Depois daquela navegação complicada A gente merece a navegação suave E aí Se inscreva no canal. É, filho, no lisinho ninguém aguenta acompanhar o jatinho não, filhote. No lisinho o jatinho anda, filho. Alagoa é o luxo. E o filho? Tá muito doido. 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 Tem outro ali? Tem outro? Tá muito doido. 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 E agora vamos hangar Porque a fome tá negra Aí galera, já chegou o tiragostozinho Pra gente, o crostinho Aquela pastinha sensacional, não é ou não é? Muito bom Na fome que a gente tá então, meu Deus Eu gosto Ó, quem vai gostar vai ser o amigo Sando e o amigo Ricardo, hein? Eles adoram, abraço Sando e Ricardo aí Seguidora do canal Esses gostam de cerveja artesanal Eles ficam no chat falando sobre isso Na hora da estrada do vídeo Sobre cerveja, cerveja artesanal Eu fui conversando sobre isso Bebido mais interno, de experimentar, né? Fazer sacrifício É maneiro, então Você pretende fazer pra vender Ou você vende só pra vocês beberem? Eu não entendi o que ele falou Pretende fazer pra vender Ou você vende só pra vocês beberem? Já comercializa? Qual o nome? Lá no hostel tem um bar Ah, que legal O Alex tem um hostel lá em Búzios Tem um bar e ele faz uma cerveja artesanal E eu tô me convidando pra ir lá Provar a cerveja artesanal dele Eu tô me convidando pra ir lá Provar a cerveja artesanal dele E fazer um vídeo pra dizer se é boa ou se é ruim No centro No centro, maneiro, maneiro Ali paralelo à Rua das Pedras Que maneiro A gente adora ali A gente vive de lá Vocês conhecem o Lago Jacaré ali? Conheço A gente sempre quando vai pra Búzios Para pra ver o jacaré Toda vez na ida ou na vinda A gente para pra ver o jacaré O lago assim, do lado da rua Assim, você para e o jacarézinho Fica ali nadando Não, os filhotinhos até vêm Porque o pessoal tá dando comida Eles vêm tudo da beira Muito maneiro Então, tem umas bolsas lá na Rua das Pedras lá Tem umas bolsas de couro lá na Rua das Pedras lá Que você pode ter certeza que as guias vieram dali Hora de matar pro homem, galera Que tá matando a gente A galera, finalizando aí A Nath Wallace aí Eu esqueci o nome E a Luana aí com a gente aí também Gente, é maravilhoso Galera incrível, maravilhosa Terminando com mais galera maravilhosa ainda Aí, família crescendo aí Jet Vibe, galera Então é isso Dia lindo Vamos que a gente tem que ir embora Antes do pôr do sol, galera Eu acho que a gente tem que ir embora Então é isso